Ainda bem que tem bastante mato pra agarrar, hein? Ê galera, aí deu pra vocês verem, não é fácil não, mano. O bagulho é coisa de louco. É capim navalha, né? Tô bom escorregar aqui o mato segura, velho. Será? Rapaz, meu telefone escorrega. Vou pegar a pedaça agora. Aonde? Ah tá, nossa velho. O velho tá feito de rala, tira pra ninguém. Ah, vai. Matadão, hein? Ah, vai. Ai, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Tá jogando ali pra esquivar um barulho, só tem um grande É que deve ter cascaval porque tem de pedra Escutar barulho e pôr correr Saco ta fundos aí Isso, tira aqui dela e põe ela embalde Carrega ela assim, pendurada só Parece aqui dela que tá febendo chulera, joga isso aí lá dentro Deixa eu me ajeitar aqui Tinha coisa aqui em algum lugar aqui não Entendeu? Não tem data aí Deixa eu mostrar isso Deixa eu mostrar isso Vem vô, vem Vem, vem Vem, vem Lá tá, eu não vou te queimaizai Não posso ver mais tarde Ó, eu quero estar E aí, vem Vem, 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 vem E aí e aí o o o E perde, né, da água, né, porque alguns escapam aí, cara, né. Aqui ele morreu, ó, puxa a cabeça dela. Essa não vai tirar, né. Fica uma safada. Que peixe é essa lambarim, né. Lambarim não, né. Você me pegou. Olha o biquinho dele. Olha o biquinho dele, né. Vamos limpar aí. Olha o biquinho, ó. Olha o biquinho, ó. Apera? Hein? Ah, nossa, olha. Sonho só. Ixi! Vai ter que entrar lá, nossa, um galho, né. Gêiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Agora eu peguei o jeito de tirar ele É Eu peguei o jeito de tirar aqui, Tomás Vamos só Acabou de outra Mara, viado A gente vai estar pondo até capinha aqui, eles estão se sentindo em casa E aí, já deve ter um meio quilinho ali, né Eu vi um meio zoando Ui Tchau Tchau